Pessoal, vamos falar sobre a onda de calor e falta de energia elétrica em Buenos Aires, lá na Argentina, o negócio já tá feio e pior, tá vindo aqui pro Brasil. Essa notícia foi sugerida por Tuba Hoffmann, Anônimo e várias outras pessoas. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que tá acontecendo lá em Buenos Aires é um problema de energia elétrica principalmente, né? Eles já tiveram um grande apagão na virada do ano e tiveram outro ontem, né? Um apagão bem sério, uma boa parte de Buenos Aires, 750 mil clientes da área de Buenos Aires ficaram sem energia elétrica num dia extremamente quente, temperatura de 40 graus centígrados. Já pensou tu ficar sem energia elétrica, sem ar-condicionado nessa temperatura, sem ventilador, sem nada? Caramba! Enfim, o que que tá acontecendo lá, né? Chega a ser engraçado, mas é o que os esquerdistas previram aqui pro Brasil. Você lembra que tinha muita gente do PT, da esquerda, falando que, ah, não, o Brasil tem uma crise, que vai faltar energia elétrica, que vai ter que racionar energia elétrica e coisa e tal, e acabou que não deu conta o sistema elétrico brasileiro. O seu Jair tinha falado que confiava que ia dar conta, que ia chegar até o verão, e, de fato, chegou até o verão, choveu e já repôs uma boa parte do nível dos reservatórios, ou seja, ele estava correto na decisão dele de não criar tarifas, não fazer racionamento, não fazer nada. O pessoal queria que ele fizesse isso, e isso seria muito usado contra ele politicamente, mas ele tomou a decisão certa e não tivemos problemas por aqui. Curiosamente, o país do lado, que é dirigido por esquerdista, que adotou todas as políticas que o pessoal esquerdista queria que fossem adotadas por aqui, e, olha só que coisa, eles estão com falta de energia elétrica, estão tendo apagão ao longo dos dias lá, várias vezes, como eu falei, teve na passagem do ano, teve agora, e por quê? Porque o sistema elétrico deles está no limite, e aí chegou essa enorme onda de calor lá em Buenos Aires, temperaturas de 40 graus em Buenos Aires, o que não é comum, até ultrapassou isso, está acima dos 40 graus. E daí o pessoal, todo mundo liga ar-condicionado, e o que acontece? Você tem o problema de a energia elétrica não chega, não produz o suficiente para atender a demanda toda lá, né? Então, isso é um problema que mostra a falta de investimentos que eles têm lá, evidentemente, a questão toda da Argentina a gente sabe, o problema econômico todo que tem lá, derivado exatamente das políticas de esquerda, e o que a gente tem que se preocupar, né? A gente tem que se preocupar porque essa onda de calor que chegou a 41 graus lá na Argentina, imagina, imagina no Brasil para onde é que não vai, né? E essa é a nossa preocupação, tá? Aqui, a grande onda de calor que está lá na Argentina agora, está para chegar no Brasil, deve vir para a região sul primeiro, lógico, e evidentemente, a gente não sabe ainda, mas pode chegar até o sudeste, né? Segundo alguns modelos lá do NOA nos Estados Unidos, as máximas podem chegar de 45 a 50 graus, mas o pessoal está lembrando aqui que esses modelos costumam exagerar, tipicamente é um pouco menos do que isso daí, né? Então, realmente, 50 graus, eu nunca vi esse tipo de temperatura aqui no Rio, a não ser em Bangu, lá tem, lá dá 50 graus, mas aqui no resto do Rio de Janeiro eu nunca vi esse tipo de temperatura, né? Ou seja, se prepara, essa semana tem realmente um aumento nas temperaturas, já deve estar subindo a temperatura lá, e a expectativa é que isso aumente ao longo dos próximos dias, e pode sim chegar no sudeste, essa onda de calor aí, aqui primeiro ele está falando do Rio Grande do Sul especificamente, mas existe a possibilidade disso chegar em mais estados mais para cima, né? Bom, eu não creio que exista problema aqui no Brasil de falta de energia elétrica, o pior, a gente já superou porque já entramos na época de chuva novamente, tem chovido bastante aqui no sudeste, aliás, isso é até um motivo de preocupação, vocês têm visto aí as notícias de Minas Gerais, da Bahia, coisa e tal, muita chuva está causando até deslizamentos, inundações e coisa e tal, então é uma outra preocupação, mas por esse aspecto realmente o fato de estar chovendo bastante ajuda na questão da geração de energia elétrica, e como o sistema brasileiro é todo interligado, isso não deve gerar problema de falta de energia elétrica, né? Sem dúvida alguma vai aumentar o consumo, prepara-se aos ar-condicionado aí porque vai ser necessário, realmente um absurdo isso daí. Agora, o curioso é justamente isso, né? Ok, a onda do calor está aí, era para vir mesmo, está esperada mesmo, e olha só que coisa, né? A esquerda brasileira falando que ia ter falta de energia no Brasil, não teve, mas teve lá no quintal deles na Argentina, que coisa, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.